Senadora, a senhora está como candidata a vice-presidente na chapa do Ciro Gomes. Qual é o plano do Ciro Gomes para tecnologia da informação e telecomunicações? TICS vai ser prioridade no governo do Ciro Gomes se ele vier? Olha, eu ouso a dizer um pouco mais do que isso. Todo projeto Ciro Gomes está calçado, embasado num país de base tecnológica e base no conhecimento. Então, sem esses dois pilares, não há desenvolvimento num país. Não sou eu que estou dizendo, o mundo diz isso. Olha, todos os setores e os países que cresceram e se desenvolveram, nenhum fez isso sem tecnologia. E o Brasil é o maior exemplo disso na área da agricultura. Nós só fizemos e nos transformamos de grandes importadores de alimentos para grandes exportadores de alimentos graças à inovação, tecnologia, pesquisa, ciência, através principalmente da Embrapa e de outras universidades federais e estaduais importantes do país que nos ajudaram a dar esse salto de competitividade. Então, para os outros setores não é diferente. Nós precisamos, quando eu digo um país de base tecnológica, é onde a criança vem lá do jardim da infância, vem na alfabetização, na pré-escola e no ensino fundamental, raciocinando pesquisa, pensando sobre isso. O cientista, para ele, não pode ser um extraterrestre. O cientista tem que ser uma coisa da vida cotidiana, da vida do dia a dia. Ele tem que se acostumar com isso. Então, nós precisamos começar desde o ensino básico, junto com as universidades, que deverão, sim, entrar para dentro do ensino básico e colaborar conosco com toda a sua experiência. Então, não dá para falar de projeto de país sem ciência e tecnologia. Não há hipótese. Mas como é que a senhora pretende trabalhar com o TICS? Hoje, por exemplo, o TICS não é uma prioridade no Estado. Como é que seria isso? Seria um gabinete, seria uma unidade ligada? Sinceramente, essa estrutura administrativa e organizacional, nós pretendemos dar atenção devida em todos os pontos que nós discutimos aqui hoje, mas é uma questão burocrática que depois o presidente vai, durante toda a campanha, expor esses detalhes. Senhora, o candidato Ciro pretende criar uma cultura digital para o ensino, principalmente para o ensino básico? Eu acho que, em primeiríssimo lugar, nós temos que começar a digitalizar o governo. Dar o exemplo para o povo brasileiro, que as empresas estão muito na frente. E nós é que estamos, anos luz, atrasados. Eu passei pelo Ministério da Agricultura e sei o que encontrei por lá, em termos de papel. O Ministério de Papel. E deixei um ano e meio o Ministério sem papel, apenas com a implantação do SEI, que é um sistema de informação do Ministério do Planejamento Digital e que funciona, que é uma maravilha, a custo zero, inclusive, à disposição de todo o país. Então, começando pelo governo, dando exemplo na máquina administrativa, fazendo essa reforma administrativa e digitalizando tudo, já é um suspiro, já é um respiro contra a burocracia. Porque a burocracia está matando empresas, está matando o cidadão, na saúde, na educação, na hora de montar e criar e fechar uma empresa. Enfim, a burocracia está envenenando o povo brasileiro, as empresas e a pessoa física. Ninguém tolera mais essa burocracia infernal. E a única forma de nós vencermos isso é com eficiência, competência e trazendo os processos digitais para dentro da máquina. Por que não dá para marcar uma consulta digital? Por que não? Por que eu tenho que ir lá pessoalmente? Por que eu vou fazer isso com o cidadão? É mais poluição, é mais gasto com transporte, é mais gente para cima e para baixo. Então, eu vou também folgar essa caminhada das pessoas atrás dos papéis, das marcações no dia a dia e na sua rotina, que enfesa tanto e com razão todas as pessoas normais. Então, eu acredito que, a partir disso, nós precisamos, além de sistematizar o governo, fazer o mesmo incentivando, de alguma forma, os governos estaduais, a melhorar a burocracia também dos estados e municípios, tem que ser uma grande corrente, um mutirão de todos. Como dizia Guimarães Rosa, a vida é um mutirão de todos. Então, nós precisamos fazer isso pelo povo brasileiro, pela modernidade e pela comodidade de cada cidadão. E dentro das escolas, no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, nem se fala, nós precisamos conectar e educar os nossos jovens através de plataformas digitais. Todo mundo já tem um celular, isso não deixa de ser uma plataforma. Então, nós precisamos incentivar isso para o bem, não apenas usar isso para brinquedos, para... Através de... Brincando você pode aprender muito, mas de forma mais dirigida, de forma mais organizada, de forma mais elaborada dentro das escolas.